O dia de vento é forte e fogo a casa cheia Foi que o senhor mandou ver e o vento obedeceu Era fogo pra todo lado, era brosa viva e que vou ter Quem sabe não é o dia de vento é forte e eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver este povo santo, eu quero ver Eu quero ver este povo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa noite o fogo descer O dia de vento é forte e provar o poder de Deus Eram línguas repartidas, vivendo para os filhos seus Nós agora vamos clamar, vamos implorar, fogo vai descer Jesus é esse povo, é esse povo que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver este povo santo, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver aqui nessa noite o fogo descer Pois velha no Monte Aurélio sentiu o poder de Deus E a sarsa não se consumia, era o mistério de Deus Bem agora não tenha medo, deixa esse fogo te acender Pois aqui tem esse fogo e é esse fogo que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa noite o fogo descer Se você se acha fraco, escute o que vou dizer Olha agora do teu lado, esse anjo de poder Quem te toca com brasa, pila, ele precisa te acender Receba esse fogo agora e nessa hora que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver Eu quero ver este fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa noite o fogo descer Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Fábio, vou passar para vocês agora Sem enrolação, a batida que eu usei nesse corinho de fogo Nessa canção do cantor Matos Nascimento Tá bom? É, vamos lá Vai ser assim Vamos começar com uma paletada para baixo Usando aqui o acorde de Ré maior Pessoal, não precisa nem colocar na tela para vocês o diagrama De tão nítido e pertinho aqui que está Dá para você ver direitinho como que faz o Ré Como que faz o Lá Como que faz o Sol, olha só, que legal Então a batida é essa aqui Para baixo Duas para cima Essas duas para cima você pega mais nas três ou quatro cordas de baixo Não precisa Não, aí não vai dar certo A quarta batida é para baixo E aí Não, aí não vai dar certo E damos uma última batida seca para baixo. Está vendo? Última batida seca. E damos uma batida seca. Então, um, dois, três, quatro, cinco. São cinco movimentos. E depois, você vai acelerar. Estou fazendo em câmera lenta e não fica tão legal. Mas se você acelerar, vai ficar legal. Legal, pessoal? Gostou desse corinho? Eu tenho um e-book do Matos Nascimento com 20 cifras simplificadas com todas as batidas incluídas. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato aí. E eu tenho também um e-book de 30 corinhos de fogo simplificados com batida. Vou deixar o meu contato por aqui para você entrar em contato comigo e adquirir esses dois e-books. Se você adquirir os dois juntos, faço para você muito barato, pessoal. Preço de cafezinho mesmo. É só você entrar em contato aí. O e-book 30 corinhos de fogo. Também tem um e-book de 20 canções do Matos Nascimento. Só as melhores. Aqueles corinhos e aquelas bem bonitas mesmo. Quer vitória pelo sangue de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Só aquelas tops mesmo, tá bom? Então é só entrar em contato aí que você vai estar adquirindo esses dois e-books. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.